Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, trazendo mais um programa pra vocês, pra auxiliar, trazer algumas ideias e um pensamento de uma forma diferente. E hoje eu queria falar com vocês de uma coisa que eu acho que ainda é muito pouco explorada, muito pouco falada, na forma de lidar, na forma de trabalhar. Vamos falar de energia negativa, vamos falar de sentimentos negativos, raiva, frustração, ódio, e as formas que nós podemos lidar com isso. Bom, vamos lá. Um espiritualista tem que passar a ideia pra vocês de que, quando você tá numa situação dessa, meu irmão, calma, isso é só uma fase, isso vai passar. Você vai falar pra uma pessoa que tá com raiva, que tá nervoso, nervosa, pra ela ficar mais calma, qual é a impressão que isso vai dar? Vai ficar mais irritada ainda. Então vamos levar em consideração isso, e usar de forma produtiva um sentimento negativo ou uma emoção negativa. Nunca é bom você ter uma emoção negativa ou um sentimento negativo, mas nós somos humanos. Nós temos momentos de negatividade, então temos que tentar utilizar isso pelo menos a nosso favor. Só que nós nunca, nunca é muito tempo, nem todos. Mas a maioria de nós não sabe lidar com isso corretamente. Então, levando em consideração isso, como nós podemos, por exemplo, estamos passando por uma situação de frustração, uma negatividade, como nós podemos lidar com isso? Tirando o foco pra outra coisa. Um exemplo, dentro da magia, que eu utilizo quando eu tô num momento de frustração, num momento de raiva, e eu não tô bem pra auxiliar uma pessoa a ser curada, eu uso essa energia negativa pra matar a doença que tá na pessoa. Toda essa carga negativa direcionada a uma doença pra que ela morra. Entendem o que eu quero dizer? Podemos fazer isso da mesma forma na nossa realidade. Tô muito triste com uma determinada situação. Como é que eu vou vencer ela? É simples. Eu vou focar em outras coisas. E usar esse sentimento pra tentar resolver outras coisas. Porque conforme você vai gerando movimento positivo à sua volta, esse sentimento negativo, ele vai sendo minado, sendo minado, até que ele se acabe. Da mesma suposição que alguém faz uma magia negativa pra você. Você tá numa faixa de vibração, você tá numa faixa de frequência. Enquanto você tiver nessa faixa de frequência, você vai estar sendo afetado. A partir do momento que você sobe, você já não é mais afetado. E também existe a necessidade dos irmãos negativos que foram encaminhados pra você, não serem jogados de volta, simplesmente pra cobrar. Mas sim dar um encaminhamento a eles, também. Então, uma vitória total, pra você, meu irmão, pra você, minha irmã, que tá passando por um momento de negativismo, se você acredita que foi magia, se você não acredita que foi magia, se você acha que é um processo seu, se você acha que tá vivendo um momento negativo, é mudar a sua frequência. Pra ter uma vitória total. Essa vitória total, ela é alcançada conforme você, repito, aumenta a sua frequência. Se você tem fé, você tem a sua família espiritual te ajudando, e trabalhando, lutando junto a você pra conseguir chegar ao objetivo que você quer, você acredita nisso? Perfeito, é uma força a mais. Se você não acredita nisso, se você não tem uma fé, não tem uma religião, acredite em você. que você é capaz de conseguir superar toda e qualquer barreira, porque aqui é uma escola. Aqui é uma escola, você tá passando por fases, séries, de uma escola, até conseguir chegar na sua vida de verdade, que é fora da matéria. E nessa escola, aqui, nós viemos pra aprender e desenvolver e superar a maioria das dificuldades que nós temos. Por eu ser bruxo, por eu ser terapeuta, por eu ser humanista, não vou ter dificuldades? Sim, eu tenho. Mas vou saber superar e lidar com elas de uma forma um pouco mais suave. Independente se você tem ou não uma religião, se a forma que você se trata, a forma que você se cuida, vai ser importante pra você conseguir essa superação, com ou sem religião. Queria deixar esse recado pra vocês, pra vocês perceberem. Vocês são a chave dos seus problemas. Todos têm a chave pra resolução dos seus problemas. Através da sua fé, através da sua inteligência lógica e através da sua inteligência emocional. Coisas que podem ajudar, além do movimento que você vai gerar em focos diferentes. Eu tô muito focado numa situação. Eu quero alcançar um determinado ponto. Eu não esqueço esse ponto que eu quero chegar. Eu já soltei pro universo, já quebrei o fluxo de onda. E já soltei pro universo que aquilo ali é meu. Eu vou chegar lá. Então eu vou focando em outras coisas, e resolvendo outras coisas, até que eu consiga chegar naquele determinado ponto. Num determinado X da questão que tá me gerando esse problema. Vamos gerar o foco. Abrir o foco pra que você consiga resolver várias coisas, se auxiliar de várias formas, superar de várias formas, até você chegar no objetivo X da questão, que tá te fazendo um mal. Que geralmente a gente tá sofrendo por alguma coisa, por não ter, por não conseguir, por não alcançar alguma coisa. Ou por alguém ter feito alguma coisa pra você. Então, isso se aplica às duas questões. Outra coisa que pode estar vindo a ajudar também muito, é a alimentação. Adicionar a alimentação, muitos legumes, mas uma coisa essencial que pode ajudar muito nesse processo, banana e aveia. Tenha as vitaminas certas pra ajudar você a superar um processo, e não deixar chegar perto de um processo de depressão. Porque a maioria das pessoas, quando ficam vivendo momentos assim de negatividade, se deixam levar até a depressão, a doença do século. Então, você fazendo essa técnica, de abrir o foco pra fazer outras coisas, e se dissipar dessa energia negativa, somando a alimentação, e todo e qualquer recurso alopático que você quiser aproveitar, você pode e deve utilizar pra seu bem. Tá bom, meus irmãos? Utilizem-se de todas as formas pra buscar sempre o melhor pra si. É um recado que eu queria deixar aqui pra vocês, porque é o que eu aplico na minha vida, e espero que com essas palavras, vocês possam estar quebrando um pouco a hipocrisia, de dizer, não, eu vou superar isso, está tudo bem. Não, quando não está tudo bem, não está tudo bem, você precisa ter ações para mudar. Mude-se, reconstrua-se, faça a sua reforma interna, diariamente, pra que você consiga alcançar aquilo que você quer, pra você buscar. A única obrigação que você tem nessa terra é de ser feliz. Busque a sua felicidade. Meus irmãos, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Busque a sua felicidade. 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 Obrigado.